O projeto Ministério Público contra a Corrupção e a Sonegação Fiscal, vencedor do prêmio CNMP 2017 na categoria Redução da Corrupção, tem como objetivos principais atuar na prevenção e na repressão aos atos de improbidade administrativa e de corrupção. Alinhado ao planejamento estratégico do Ministério Público, implantado no ano de 2016, possui caráter permanente e baseia-se em dois eixos, um estruturante e outro finalístico. Com base no eixo estruturante, foi possível dar condições a membros e servidores para desenvolverem com efetividade os seus trabalhos de enfrentamento à corrupção. Assim, foram criados os Naepax, os Gaecos Regionais, os Natars, o Laboratório de Lavagem de Dinheiro, o Gaeproade e Fortalecido Caop da Probidade e o Núcleo de Investigação de Pessoas com Foro Privilegiado. Foram criadas ainda duas promotorias regionais de defesa da ordem tributária. No eixo finalístico, foram desenvolvidos projetos como A Cidade Não Pode Parar, que evitou o desvio de milhões de reais durante a transição municipal. Foram aprovadas dezenas de leis municipais sobre transição e uma PEC sobre transparência. Acolhendo representação do Ministério Público do Maranhão, o TCU proferiu decisão inédita, garantindo o bloqueio das verbas da repatriação, a fim de que fossem recebidas pela nova gestão. A medida foi estendida a todos os municípios brasileiros. Foi possível o julgamento de dezenas de contas de ex-gestores que dormitavam nas câmaras municipais. Evitou-se o desvio de mais de 200 milhões de reais das verbas da educação. Evitou-se ainda o uso indevido de milhares de reais com festividades, garantindo-se o pagamento do salário de servidores. Dezenas de portais da transparência dos municípios foram criados e alimentados. Houve o fortalecimento da rede de controle e a formação de centenas de auditores sociais nas diversas regiões do Estado. Além disso, foram expedidas mais de 200 recomendações e propostas dezenas de ações sobre nepotismo, criação de controle interno e de procuradorias municipais, bem como sobre pinturas de prédios públicos. Com abrangência nos 217 municípios, nas 112 comarcas do Estado, o programa vem contribuindo para melhorar a vida dos maranhenses. É o Ministério Público atuando de maneira firme e eficaz no enfrentamento à corrupção.